O nosso objetivo é agora tentar resolver os sistemas lineares de equações. Para isso, o que a gente vai tentar é simplificar os sistemas, transformar o sistema em um sistema mais simples que possui exatamente as mesmas soluções. Aí a gente vai resolver o sistema mais simples, vai encontrar todas as soluções e vai classificar o sistema em compatível ou incompatível, e se for compatível, incompatível determinado e compatível indeterminado. Então, dizemos que dois sistemas lineares são equivalentes se possuem exatamente as mesmas soluções. Então, esses dois sistemas são equivalentes. É claro quais são as soluções do sistema S' porque só tem uma solução que é x igual a 2 e y igual a 3, mas também é a única solução do sistema S. Porque aqui vocês tem que y é 3 e 2 vezes x é igual a 1 mais y, ou seja, 2 vezes x é igual a 4, ou seja, x é igual a 2. E a única solução do sistema vai ser y igual a 3, x igual a 2, exatamente como acontece para essa linha. Então, os dois sistemas lineares são equivalentes. A gente vai definir umas operações chamadas operações elementares sobre as equações do sistema linear. A vantagem que tem essas operações elementares é que transforma um sistema linear em um sistema linear em outro sistema linear que possui exatamente as mesmas soluções, ou seja, um sistema equivalente. equivalente. A ideia é tentar usar operações elementares de tal jeito que o novo sistema seja mais simples do que o primeiro. Porque, dado que as soluções são as mesmas, se a gente conseguir calcular as soluções do segundo sistema, de fato, vamos ter de maneira automática as soluções do primeiro. ou seja, repito, a gente transforma um sistema em um sistema mais simples, calcula as soluções do segundo sistema e as soluções do segundo sistema, sendo equivalente ao primeiro, também são as soluções do primeiro. É simplesmente isso. Então, a primeira operação elementar que temos é permutar duas equações de um sistema linear. Isso aí não muda absolutamente nada. Muda a ordem em que a gente escreve as equações, mas não muda, claro, as soluções do sistema. Aí temos um exemplo de dois sistemas que são equivalentes. A gente faz a primeira operação elementar, que seria permutar a primeira e a segunda linha. No sistema S linha, obtido de S permutando as duas primeiras linhas, a nova primeira linha é a segunda linha de S, e a segunda linha de S linha é a primeira linha de S. É óbvio que essa operação elementar não muda absolutamente nada as soluções do sistema. A gente pode multiplicar uma equação de um sistema linear por um número distinto de C. Esse seria o segundo tipo de operação elementar. E, de novo, essa operação não muda as soluções do sistema. Aqui temos um exemplo. A gente multiplicou a primeira equação por 2, mas isso aí não muda as soluções. Se a gente tem uma solução do primeiro sistema, também tem uma solução do segundo, porque se vocês têm números tais que 2 vezes x menos y é igual a 1, esses números também cumprem que 4 vezes x menos 2 vezes y é igual a 2. E, reciprocamente, se temos que 4 vezes x menos 2y é igual a 2, dividindo por 2, a gente obtém que 2 vezes x menos y é igual a 1. Então, multiplicar uma equação por um número de fato distinto de 0 não muda o espaço de soluções. Se a gente multiplicar por 0, sim, aí muda. Por exemplo, aqui temos que as soluções são y é igual a 3 e x é igual a 2. É solução única. Mas se você multiplicar a primeira equação por 0, então o novo sistema seria 0 é igual a 0 e y é igual a 3. que é um sistema que tem infinitas soluções. Porque, de fato, temos, por exemplo, a solução x é igual a 0 e y é igual a 3 e a solução x é igual a 1 e y é igual a 3. De fato, x pode ser qualquer coisa que sempre vai ser uma solução. Então, multiplicar por 0 muda o espaço de soluções. Ou pode mudar o espaço de soluções. Então, por isso que nessa segunda operação elemental não estamos autorizados a multiplicar por um número distinto de 0. A terceira operação elemental é somar a uma equação um múltiplo de outra. De novo, isso aí não vai mudar as soluções do sistema. Bem, aqui temos um exemplo. A gente está somando a primeira equação duas vezes a segunda equação. Então, é claro que qualquer solução de esse vai ser uma solução de essa linha. porque, claro, se vocês têm que 4 vezes x menos 2 vezes y é igual a 2 e vocês têm que y é igual a 3, vocês podem multiplicar a segunda equação por 2 e temos 4 vezes x menos 2 vezes y é igual a 2 e 2 vezes y é igual a 6. É claro que daqui vamos deducir que 4 vezes x menos 2y é igual a 2 e sumando as equações que 4 vezes x é igual a 8. Então, optemos que de fato essa equação é satisfeita. Mas, claro, também se temos uma solução de essa linha, é uma solução de essa linha, porque se temos que 4 vezes x é igual a 8 e que y é igual a 3, aí vocês têm que 4 vezes x é igual a 8 e 2 vezes y é igual a 6. Então, daí a gente tem que y é igual a 3 e, restando essas duas equações, temos que 4 vezes x menos 2 vezes y é igual a 8 menos 6, ou seja, 2. Ou seja, se temos uma solução do primeiro, é solução do segundo, e se temos uma solução do segundo, é solução do primeiro, ou seja, que o espaço de soluções é o mesmo e os dois sistemas são equivalentes. Então, esses são os três tipos de operações elementares que vamos usar. Permutar duas equações, multiplicar uma equação por um número distinto de 0 ou somar uma equação um múltiplo de outra. Pronto, acabou, não tem nenhuma outra operação elementar. E com essas três operações elementares, vamos tentar simplificar o nosso sistema. Então, de novo, esses são os três tipos de operações elementares. Permutar duas equações, multiplicar uma equação por um número distinto de 0 ou somar uma equação um múltiplo de outra. Essas são as operações que vamos permitir para transformar um sistema em outro sistema que, já sabemos, a priori, possui exatamente as soluções. O negócio é tentar que o segundo sistema seja mais simples. Eu acho que é bom repetir ainda uma vez mais, as operações elementares não mudam as soluções do sistema. As soluções são as mesmas. Então, se vocês conseguem encontrar um sistema mais simples que o primeiro usando operações elementares, maravilha, porque tem as mesmas soluções. Então, basta estudar o segundo sistema. E, claro, podemos aplicar várias operações elementares. Porque se a gente aplicar uma operação elementar, obtém um sistema que tem as mesmas soluções. Mas se aplicar outra, obtém um terceiro sistema que tem as mesmas soluções do que o segundo. Mas o segundo tem as mesmas soluções do que o primeiro. Então, o terceiro também tem as mesmas soluções do que o primeiro. Então, a gente pode aplicar tantas operações elementares quanto seja necessário para tentar simplificar o sistema. Então, aqui temos um exemplo de um sistema. Assim de cara, é difícil saber se é compatível ou incompatível, compatível ou determinado, compatível ou indeterminado, sei lá. Mas podemos tentar aplicar operações elementares, sabendo que as soluções dos sistemas que vamos obter após aplicar operações elementares são as mesmas. Então, a primeira operação elementar que vamos aplicar é restar da segunda linha à primeira. Por que a gente faz isso? Porque o objetivo é cerrar esse elemento aqui. Então, se restarmos a segunda equação duas vezes a primeira, vamos restar de 2 vezes x, 2 vezes x e vamos cerrar o coeficiente da variável da incognita x. Então, fazemos essa operação. A única equação que muda é, obviamente, a segunda equação. E subida é a segunda equação. E temos 2 vezes x menos 2 vezes x é 0, menos y menos y vezes 2, tá? Então, seria menos y menos 2y, ou seja, menos y mais 2y, que seria y. E c menos 2c, que é menos c. E aqui também temos que fazer a mesma operação com os termos independentes. 4 menos 2 vezes 1 é 4 menos 2, que é igual a 2. Então, a gente trocou o primeiro sistema por um sistema que tem as mesmas soluções, porque é equivalente ao primeiro. Esse sistema é um pouco mais simples. Agora, o coeficiente de x para a segunda equação é 0, então é um pouco mais simples. O que a gente pode tentar agora? Cerrar esse coeficiente aqui. Para isso, vamos restar da terceira equação a primeira. Estamos fazendo, por enquanto, a terceira operação elementar, que é somar a uma equação um múltiplo de outra. Aqui é menos duas vezes a primeira, aqui seria menos a primeira. Após fazer essa operação, temos que a nova terceira linha vai ser x menos x, que é 0, menos 2y menos menos y, ou seja, menos 2y mais y, que é menos y, como é que é 2c menos c, que seria igual a c. E o termo independente vai ser 0 menos 1, ou seja, menos 1. E agora temos um sistema que é equivalente ao primeiro, ou seja, possui as mesmas soluções. Que operação elementar podemos fazer agora? Agora, por exemplo, somar a terceira equação a segunda. De novo, isso aí não muda o espaço de soluções do sistema. Mas claro, se você somar a terceira equação a segunda, aqui y-y é 0, c-c é 0 e 2-1 é 1. E o sistema que encontramos é esse que aparece aqui no final da transparência. E o ponto é que esse sistema tem exatamente as mesmas soluções do que o primeiro. sistema não tem solução, porque 0 é igual a 1 não é verdadeiro. Então, não tem nenhuma maneira de fazer uma escolha de x, y e c, de tal jeito que essa escolha seja uma solução do sistema. ou seja, o nosso sistema é incompatível. E a gente encontrou uma cadeia de operações, que não é muito complicada, com a qual é óbvio que o sistema é incompatível. E, de cara, não é simples ver que o sistema é incompatível. E o sistema não possui nenhuma solução. Então, qual é o resumo da aula de hoje? O que a gente deve guardar é que, primeiro, resolver sistemas lineares de cara não é fácil. ver o sistema e deduzir sem fazer nada quais são as soluções é bastante difícil. Mas temos uma ferramenta que é muito útil, que é o uso de operações elementares. Por que é útil? Porque as operações elementares mantêm as soluções do sistema. As soluções do sistema não mudam, são exatamente as mesmas. E a gente pode aplicar essas operações elementares de uma maneira inteligente para encontrar um sistema mais simples. É como no nosso caso. No nosso exemplo, vocês têm que a gente considerar esse sistema que, com operações elementares, conseguiu ver que o último sistema de transparência é equivalente ao primeiro. Mas o último é bem mais simples, porque é claro que esse sistema é incompatível. Queremos resolver sistemas lineares. Mas como fazer isso aí? O que a gente viu é que uma estratégia que pode dar certo é usar operações elementares sobre as equações do sistema. O único problema é que o que está faltando é determinar qual é a escolha das operações elementares. Porque se a gente faz qualquer operação, poderia acontecer que o novo sistema não fosse mais simples do que o primeiro, mas que fosse mais complicado. Isso é possível. Então precisamos fazer uma escolha que simplifique o sistema. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Vamos ver que podemos, de uma maneira natural, simplificar o sistema para encontrar um sistema equivalente cujas soluções são bem mais fáceis de estudar. Muito obrigado pela sua atenção.